Ele é o todo poderoso, invencível, e o seu nome é Jeová E eu só adoro, só adoro, só adoro a Ele Levanta a mão e glorifica, e exalta a Ele Toda honra, toda glória, seja dada a Ele O meu louvor, o teu louvor, de quem é, é tudo bem Eu só adoro, só adoro, só adoro a Ele Levanta a mão e glorifica, e exalta a Ele Toda honra, toda glória, seja dada a Ele O meu louvor, o teu louvor, é tudo bem É tudo bem, é pra Ele, é poder, é só dEle Eu louvor, eu louvor, agradeça a Ele, agradeça a Ele Ele monta a chuva, larga tudo, como um ano de lúvio Ele, ele fecha a boca de leões, só, só pra não tocar em crente Que é fiel, seja fiel, seja fiel a Ele em todo o tempo Ele ainda faz água sair da rocha, ó E entre no deserto, meu Deus tem poder de me levantar Sabe por quê? Ele é o todo poderoso, invencível, o seu nome é Jeová E eu, e eu, e eu, só adoro, só adoro, só adoro Levanta a mão e glorifica, e exalta a Ele Toda honra, toda honra, toda glória, seja dada a Ele O meu louvor, o teu louvor, de quem é, é tudo bem Eu só adoro, só adoro